Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Tá, hoje eu vou fazer mais um episódio do meu programa, do meu quadro Casos da Itália, tá? E hoje eu vou falar de uma situação que aconteceu comigo numa sorveteria, numa gelateria, né? Que eles chamam aqui na Itália. E eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. Mas antes eu quero pedir pra você que ainda não tá inscrito no canal pra você se inscrever clicando nesse retangulhinho vermelho que tá aqui embaixo. E pra você me ajudar curtindo o vídeo e comentando, tá bom? Porque eu vou ficar muito feliz e porque eu também sempre quero saber a opinião de vocês sobre o que que vocês estão achando do vídeo, o que que vocês acharam, se aconteceu alguma coisa parecida com vocês, tá bom? E é isso. Então vamos lá, eu vou contar pra vocês o que que aconteceu comigo aqui. Então, aqui, você ir à sorveteria é realmente um ritual, uma cultura, uma coisa que faz parte de você ser italiano é você ir comer o sorvete quando tá no verão, até assim, na época da primavera já começa a abrir as gelaterias, né? E fica aberta normalmente até outubro. Depois fecha porque aqui o período do inverno tem certas coisas que funcionam só em certos períodos. Algumas só no período do verão, outras só no período do inverno. E a gelateria funciona da primavera até metade do outono. E aí, o que aconteceu? Aqui eles têm, né, a bolinha de sorvete. Aí você pode pedir a bolinha ou na casquinha ou no copinho. E eu, como eu não como assim muito, né, e a bolinha daqui não é uma bolinha pequena, é uma bolinha razoável, né? Então eu, eu, normalmente eu sempre peço uma só porque já me satisfaz. E em algumas sorveterias tem a possibilidade de você pedir metade, metade. Porque eles não fazem com aquele que você pega igual o daí do Rio, sabe? Eles fazem com a espátula e aí eles vão moldando o sorvete ali até ficar parecendo uma bolinha. Só que se eles fazem com a espátula, tem como você pegar metade de um sorvete, botar no copinho e depois pegar um outro gosto de sorvete, um outro sabor e colocar ali também. E tem sorveteria que faz isso, que por sinal, né, tem uma que eu vou aqui perto de casa que eu adoro. As meninas são super simpáticas e tal. E elas sempre fazem metade-metade. Aí um dia eu fui na sorveteria que eu gostava muito do sorvete de lá. E tinha esse senhor no balcão atendendo, um pouco sem paciência. E aí eu perguntei, porque não é toda sorveteria que faz isso de uma bolinha só de dois gostos, entendeu? Aí eu falei, moça, aqui tem a possibilidade de pedir uma bolinha e dois gostos. Aí ele falou, tem. Aí, só que ele não parou por aí. Ele falou assim, tem, mas, né, você não vai sentir o gosto de nada no fim das contas. Você vai, se você pedir dois gostos diferentes, né, você vai sentir no final uma mistureba. Você não vai sentir o gosto do verdadeiro sorvete. Aí eu falei, não, tudo bem? Aí ele falou, é igual quem vem aqui e pede a granita, que é tipo aquele geladinho, aquele gelinho, né, não sei como é que chama em outros lugares, acho que aí é geladinho que chama. Enfim, aquele aqui é cheio de gelo, raspadinha, raspadinha. Aí ele falou, é igual quem pede raspadinha de um milhão de gostos. No final das contas, eu não sei de gosto de nada. Aí ele falou, não, tudo bem, mas pode? Ele falou, pode, ué, você que sabe que é o gosto que você quer. Aí eu fui e falei os dois gostos que eu queria. E ele colocou e me deu. Só que depois eu falei, gente, depois não, né, já na hora que ele tava falando, eu tava pensando. Cara, sim, quem não vai sentir o gosto sou eu. O problema de quem é? Meu, sim. Então eu não sei, gente. Aqui, as pessoas italianas, elas têm um problema. Problema sim, não é problema. Mas elas têm a mania de ser muito tradicionalistas, sabe? Então é até difícil você chegar com muita novidade, muita coisa, assim, diferente do que eles estão acostumados a comer. Porque eles já, bom, entram em pânico, já acham que aquilo não é comida, que você não tá sabendo aproveitar a comida, que você tá estragando aquilo. Então, assim, gente, teve uma vez que eu até coloquei uma foto no Instagram. Inclusive, se você não tá me seguindo no Instagram, me segue lá. Que eu tô sempre por ali nos stories, tô sempre colocando foto nova. Então, me segue lá. E aí, por isso que uma vez eu coloquei uma foto falando como matar o italiano em 3 segundos. Porque aqui é difícil você tomar, tipo, batata frita com um sundae, sabe? E aí, pelo menos no Rio, já teve gente que me falou que isso não é normal. Mas pelo menos no Rio, com as pessoas que eu conheço, era super normal, gente. É um clássico, você pedir um sundae com batata frita. É maravilhoso. Uma casquinha. E aqui, tipo, meu Deus do céu, eles vão te expongar se você comer um sundae com uma batata frita. Eles vão te olhar assim, ó. Então, eu fico um pouco assim com essas coisas, sabe? E aí, depois disso, eu não voltei mais lá. Sabe por quê, gente? Porque a vida é muito curta pra eu ficar me estraçando toda vez que eu for nessa gelateria. E toda vez eu levar um sermão desse senhor, né? Intrometido, porque quem ia comer era eu, não era ele. E aí, acabava que toda vez eu ia ter que ficar justificando a minha escolha. Eu ficar ouvindo ele falar que eu não sei tomar sorvete. Então, sabe o que eu fiz? Não fui mais lá. Agora eu só vou na outra que pode fazer isso. E quando eu não puder fazer, eu também não tenho problema nenhum. Eu só quero que ninguém fique se metendo na minha vida e nos meus gostos de sorvete que eu quero tomar. Se quiser tomar com 10 gostos. E se for possível, a pessoa tem que deixar. De, né, caso contrário, é muito mais fácil ele falar assim, não, não fazemos e pronto. Ninguém se estressa, né? Se você concorda comigo, escreve nos comentários. Se você não concorda, se você acha que o cara da sorveteria estava certo, pode escrever também. Estou aberta a opiniões, mas vocês sabem que eu tenho a minha. A minha é, se ele fala que tem a possibilidade de escolher mais de um gosto, ele tem que estar aberto a pessoas que vão escolher os dois gostos, né? Mas é isso, gente. Esse foi o meu caso da Itália hoje. Esse senhor, né, introvertido que quis se meter no gosto do meu sorvete. E em breve vou contar outros casos da Itália aqui pra vocês no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.